Por que muitos homens preferem mulheres com mais de 30 anos? Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o Paulo Lopes, radialista, e passei aqui agora para a gente conversar sobre esse assunto. Eu penso bastante nesse título que eu acabei de falar aí de vocês, por que as mulheres de 30 fazem muito sucesso para determinados homens? Porque, na verdade, a mulher é completa depois de uma certa idade, com a sua experiência, com o seu olhar sedutor, com o seu jeito de conquistar, com as suas experiências, com as suas dores, com as suas alegrias. A mulher vai, com a idade, ganhando maturidade, e isso se transforma em boa companhia, em uma mulher sedutora, uma mulher que seduz com o olhar, com cruzar de pernas, não precisa mais fazer coisas para conquistar o seu homem, a não ser se doar, participar, agradar, companhia, amizade e sexo. Podem crer que, depois de uma determinada idade, uma boa mulher, claro, eu estou falando de uma boa mulher, ela, com a sua maturidade, é muito melhor na cama do que uma menina. Ela, com a sua maturidade, seus 30, 40, 50 anos, é uma mulher quase que completa, já sabe o que quer, já sabe onde quer, onde chegar, como chegar, como agradar o seu parceiro. Não estou generalizando, não estou dizendo que todas são assim, nem estou dizendo que todas as meninas não sabem nada. As garotas mais novas ainda estão na base do aperfeiçoamento, de conquista, de prazer, de se descobrir, de se doar, de seduzir. Então, é um aprendizado. E é isso que eu quero colocar para vocês hoje, nesse comentário. Homens maduros, homens já com 30, 50 anos, às vezes 60 anos, querem garotinhas, muitos deles querem garotinhas, para desfilar, para auto-se afirmar. Só pode ser para dizer, eu conquistei meninas, eu ainda conquisto as meninas. Por que, me desculpem, uma mulher mesmo, com sua experiência, uma mulher com mais de 30 anos. Me perdoe as garotas, me perdoe as mais novinhas, mas eu prefiro as mulheres com mais de 30. E digo isso até por experiência de vida. Eu tenho já uma passagem na vida com grandes mulheres que tiveram comigo em momentos especiais. Que me ensinaram que houve troca, que houve cama sim, mas que houve além da cama, que é muito importante, o além da cama, com que você vai conversar, sair para jantar, trocar experiências. Então, eu fico surpreso quando eu vejo homens até da minha idade e dizer, ah, eu quero uma garotinha nova, de 22, 25, 18. Me perdoe. Eu prefiro mulheres com mais de 30. E eu não estou falando mal das meninas. Claro, tem jovens aí extraordinárias, lindas, maravilhosas, e algumas até experientes, algumas maduras, já preparadas. Sejam essas meninas aplaudidas, entendeu? Agora, eu mesmo acho que homens que realmente estão na vida à procura de um bem-estar, de uma pessoa completa, esses homens preferem as mulheres com mais de 30. E aí E aí